E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal, estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente e fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí, certo? Então pessoal, quero lembrar a todos aí que é muito importante vocês estarem deixando o joinha, o seu gostei aí, ó basta estar clicando assim no joinha, da mesma maneira que eu ajudo vocês aí com os vídeos vocês ajudam o canal aí com o seu like, com o seu comentário, até mesmo com a sua visualização aí, certo? Hoje pessoal nós vamos fazer o seguinte vídeo, graças a Deus a gente está sempre correndo de serviço eu andei parando aí por um tempo, eu vou voltar a fazer de novo vídeo relacionado com os seus comentários, da mesma maneira também a gente vai voltar a fazer aí as lives mas devido a correria de serviço eu não consegui mais fazer live e também não consegui mais fazer os vídeos com os comentários, mas eu que leio o comentário e eu que respondo o comentário essa semana a gente já começou a fazer vídeo relacionado com os comentários de vocês aí e hoje o vídeo aí, ó, vai um abraço aí para Márcio Porto muito obrigado pelo seu comentário aí, que Deus abençoe e o comentário do Márcio Porto foi o seguinte sobre a gasolina de alta octanagem tipo a Octana Pro, Premium, Ipiranga ou Pódio o que me diz? é viável usar no lugar do aditivado ou pode causar algum dano no motor? penso que talvez teria de usar uma vela de grau mais frio por causa de um número maior de octanas forte abraço aí, forte abraço para ti também, Márcio então o que que acontece, Márcio? nós temos diversos vídeos desses no canal hoje a gente está aí, ó com mais um vídeo até vou mostrar para vocês, para aí aí, ó, certo? a tal da gasolina azul a tal da gasolina azul eu posso usar uma gasolina pódio em um motor estacionário? como eu sempre menciono se a gente vai lá e compra o combustível paga o combustível e a gente tem um motor para utilizar claro que a gente pode utilizar porém, não devemos seguindo a minha humilde opinião por quê? quando se bota uma gasolina de alta octanagem em um motor que ele não é preparado para isso o motor estacionário, ele foi desenvolvido para uma ferramenta de trabalho claro que se prepara o motor para kart, para competições entre outros segmentos, digamos assim porém toda vez que a gente se prepara um motor ou que a gente faz uma preparação em um motor a gente, de cara, a gente já perde a vida útil do motor se aquele motor ia durar x hora, x ano, x mês ou x dias ele já não vai mais durar ele vai durar bem menos aí por quê? por causa do combustível como se tem um combustível de uma alta octanagem ele vai dar muito mais compressão e por ele dar mais compressão vai dar um aquecimento maior vai dar um desgaste mais precoce então o que eu aconselho? não utilize gasolina mais do que aditivada, digamos assim claro que a pódio é uma gasolina excelente vai dar um baita de um resultado ganha-se cavalaria ao contrário do pessoal que diz que desabilita o governor e ganha cavalaria quando remove o governor desde que o governor ele não, digamos assim interfere em cavalaria desde que esteja dando toda a aceleração na borboleta mesmo com o governor se está dando toda a aceleração na borboleta vai ter aquela rotação e aquela cavalaria independente de remover ou não remover já quando se fala do combustível aí muda de figura porque vai se ter um maior volume, digamos assim no mesmo espaço e esse volume no mesmo espaço ele vai ter mais cavalaria ele vai ter mais resultado só que consequentemente causa um dano se a gente observar no escapamento e no carburador a gente nota que ele aquece mais rápido que ele fica muito mais quente tanto o escapamento como o motor e o carburador ele gela muito mais do que com combustível aditivada então ele causa dano ao motor eu até parei para pensar aí nem todos os carburadores vão gelar nem todos os combustíveis vão fazer gelar o carburador por quê? por causa das regulagens porém quando se usa uma gasolina muito forte judia bastante do motor na minha concepção melhor combustível para se aplicar em qualquer motor para não causar um dano no motor seria a gasolina aditivada claro que se a gente for para uma competição aí sim a gente deveria passar para um combustível melhor até mesmo se a gente for analisar um intercooler digamos assim um caminhão intercoolado ou até mesmo uma preparação o que que é? é esfriar o ar quanto o ar mais frio mais volume a gente consegue colocar no mesmo espaço mais partículas quando o ar está quente a gente consegue colocar menos partículas se você conhece alguém que tem um carro com combustível com bicombustível seja ele álcool, gasolina ou GNV num cilindro GNV ele cabe x metro de acordo com o dia porque se o dia estiver muito quente ele vai caber uma metrage e se o dia estiver mais frio ele vai caber outra metrage aí por quê? porque está mais frio o gás então ele vai mais volume dentro do cilindro pelo menos toda vez que a gente chega na bomba para abastecer e a gente começa a observar a gente vai ver que em dia frio vai mais combustível mesmo que a gente chegue com o combustível esgotado digamos assim terminado então quando está frio se entra mais combustível então utilize a gasolina aditivada que vai dar um resultado fantástico aí claro que dá para a gente também dar uma melhorada nesse combustível porém isso é uma história lá para frente ainda está muito cedo para a gente chegar nesse mérito aí mas a gasolina em si só aditivada uma boa regulagem um bom acerto vai ter um excelente resultado aí até se não me engano foi o Márcio aí que fez um outro comentário sobre o motor dois tempos com gasolina e sobre o motor dois tempos com álcool e eu particularmente eu não sou fã do motor a álcool com dois tempos porque por causa das quebras mesmo motor a mesma preparação feito pelo mesmo preparador claro que uma preparação para o álcool e uma preparação para a gasolina mas feita no mesmo motor pelas mesmas pessoas o motor a gasolina se tiver com percentual exato vai durar mais do que com o álcool por causa do combustível isso também é uma história mais lá para frente ele até tinha feito um comentário aí para a gente fazer um motor intermotos a álcool e um intermotos a gasolina claro que no álcool vai se extrair mais resultado porém vai se perder mais ainda na preparação por ele ser um motor a álcool isso como estamos falando a aplicação de um motor dois tempos o motor dois tempos a álcool ele não fica tão bom quanto o motor quatro tempos e o motor a gasolina ou o quatro tempos digamos assim o comum e o motor a álcool comum também os dois motores são excelentes porque não está indo nenhuma mistura pois ambos tem os carter e tem óleo embaixo do carter porém nos dois tempos ele não traz um bom resultado traz só resultado em desempenho porém se a gente trabalhar com combustível melhora ele fica superior a um motor preparado com o álcool e vai dar uma vida útil maior digamos que com o álcool durou uma corrida digamos assim ou x horas digamos 10 horas o outro motor vai durar 20, 30 horas tranquilamente sendo na gasolina desde que esteja com o percentual correto de mistura e aí para concluir então só para finalizar não recomendo a utilização de gasolina que seja pódio ou outra utilize somente gasolina aditivada regule deixa ele filé aí faça o acerto o canal Oficina GTI tem diversos vídeos que mostra como fazer um acerto de caburação o que tem que se fazer o que tem que observar para se extrair o melhor resultado nos estacionários a gasolina aditivada vai ser fantástica e vai dar um resultado fantástico aí também certo? então esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like para nós basta estar clicando no joinha da mesma maneira que eu ajudo vocês com o vídeo vocês ajudam o canal aí com o seu joinha com o seu comentário e até mesmo com a sua visualização aí certo? Leandro todos uma boa noite que Deus abençoe a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e fui! que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a todos